Ah, gente, e deixa eu falar rapidinho pra vocês, eu vou dar duas dicas, tá? Pra quem tá começando agora, né, tem muita gente nova no canal que tá começando agora e precisa de dica, né? Então eu vou dar as dicas, pode ser que alguém já saiba, né, que às vezes eu posso já ter falado, mas eu vou falar de novo pras pessoas que estão chegando agora no canal. Que a primeira dica é, é como que eu tiro foto dos meus topos de bolo, gente? Eu não tenho, geralmente o pessoal compra aquelas bases de isopor, sabe, de fazer tipo bolo, é, sei lá, é bolo, ah, bolo fake, né? Aquelas bases de isopor, geralmente o pessoal compra aquilo lá, né, enfinca os topos de bolo e tira foto, né? Eu não tenho aquilo lá ainda, e como que eu faço pra tirar foto dos meus topos de bolo pra divulgar, né? Porque geralmente os clientes, às vezes, não dão um retorno pra gente, né? Não mandam a foto do topo no bolo pra gente divulgar, né? Então geralmente eles não mandam, mas a gente tem que tirar foto. O que que eu fiz, gente? Peguei esses papéis que eu imprimi aqui mesmo, virei do verso, ou você pega uma folha mais grossinha, e coloca assim, ó, aqui tem duas folhas, sulfite, sulfite não, duas folhas, que é do que eu imprimi ali que eu mostrei pra vocês. Coloquei, ó, tá vendo? Aí eu coloquei esse daqui no meio, que nem aparece a emenda da folha, tá vendo? Vem aqui assim de cima, ó, e tira o foto, tá vendo? Aí no vídeo tá aparecendo aqui, ó, a parte verde aqui da base e a parte aqui do lado, mas na hora de tirar foto não fica, tá? Aí eu venho e tiro a foto, ó, aí fica bem bonitinho. Eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês verem, é, dos topos de bolo que eu tiro foto desse jeito, tá? Eu tiro tanto dos topos de bolo e tanto de topper de docinho. É, pra você que não sabe, né, como tirar foto e sair foto bonitinha, ó, com fundo branquinho, aí fica aí de dica pra vocês, às vezes vocês não tem um fundo branco, não tem um TNT, alguma coisa assim, pra ficar um fundo branquinho, aí fica de dica aí pra vocês de como eu tiro foto dos meus topos de bolo. Agora eu vou dar uma outra dica, é, de coisas que vocês podem reaproveitar pra poder embalar o topo de bolo de vocês. Vou tirar aqui e já volto. Gente, ó, aqui, ó, o que que eu reaproveito? Eu reaproveito pra embalar os meus topos de bolo, é uma forma de economizar, né, gente? Economizar, porque aí você não precisa ficar comprando um monte de saquinho pra poder embalar os topos de bolo, né? Porque saquinho é uma coisa que a gente usa bastante, então se você puder economizar também, né, é melhor ainda. Ó, eu reaproveito, gente, saquinhos que vêm folhas, né, os papéis que eu uso mesmo, os papéis que eu compro, eu reaproveito esse saquinho, ó, porque ele é branquinho, ó, é bonitinho, olha pra você ver que gracinha. Ele é bonitinho, aí ele vem com esse adesivo aqui. Esse adesivo aqui, ele é muito ruim de tirar, então, o que que eu faço? Se eu simplesmente faço adesivinha assim, ó, com a minha logo e colo por cima, gente, ó, colo por cima e tudo ok. Aí, o que que eu coloco aqui dentro, né, pra mim não colocar o topo de bolo assim, né, no papel transparente e colocar ali, né, pra não ficar assim. Eu pego uma folha offset, pego o offset, esse offset aqui é 180 gramas, pego uma folha de offset, gente, e coloco ali dentro. Aí, sim, depois que eu coloco aqui dentro, eu coloco o topo de bolo aqui, ó, tá vendo? Aí, geralmente, as partes maiores eu coloco assim, aí eu ponho um durex aqui, né, pra não ficar balançando. E as pecinhas pequenas, ó, os apliques menor, eu coloco em saquinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, eu até esqueci de pegar. Ó, coloco em saquinhos assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses aqui são os dois que eu mais uso. Esse daqui, que ele é tamanho 10 por 15, né, que depende muito do tamanho do aplique. Ó, esse aplique aqui, ó, seria ideal, tá vendo? Ou maiorzinho assim, quando o aplique é muito comprido. Esse daqui, ele é 11 por 19,5. Aí, os apliques menor, eu coloco em saquinhos assim, depois coloco tudo aqui e coloco dentro do saquinho. Aí, esses aqui, eu coloco em saquinho separado, tá? Pego um saquinho maior e coloco ele separado por conta da parte de trás, né, pra poder não descolar. Então, é isso. Agora, eu vou montar todos aqui, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, ó, e ficou assim. Olha que gracinha, gente, que fica, embaladinho, ó. Olha que fica bonitinho, tá vendo? Fica muito bonitinho. Aí, já tá os dois topos de bolo aqui, ó, prontinho. E a parte da frente do topo de bolo, ó, fica assim. Tá vendo, ó? Aí, eu coloco assim no saquinho separado, né, pra não estragar. E fica assim. Esse é desse. E esse é desse. Gente, agora eu vou começar a cortar essas coisas que estão aqui, né? Começar a cortar pra montar essas bandeirinhas. Pra poder finalizar essa encomenda da pizzaria. Tchau, 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 tchau. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já cortei. Tá vendo as bandeirinhas? Já vinquei, ó, dobrei a beiradinha aqui. Então, já tá prontinho. As imagens das pizzas, que vai no painel também, ó. Cortei, deixei essa beiradinha branca. Tá vendo? A outra aqui também. Ó, ficou muito bonitinho. Isso daqui não tem nada o que fazer. Ela quer desse jeito aqui mesmo, tá? Aí, agora, eu vou fazer essas bandeirinhas aqui. Eu vou ver se eu tenho fita de cetim, gente. Eu guardo minhas fitas de cetim tudo nessa caixa aqui, ó. Eu vou ver se eu tenho fita de cetim. Eu queria colocar verde. Porque como aqui em cima tem vermelho, então eu queria colocar a tirinha verde. Vamos ver se eu acho. Olha a cor que eu tenho aqui, né? Vamos ver se eu consigo achar nessa bagunça. A gente tem que arrumar umas coisas aqui. Vou arrumar aqui pra ficar melhor isso aqui. Olha a bagunça. Não, esse verde aqui não. Gente, eu vou dar uma olhada aqui melhor. Deixa eu tirar esse estranho daqui. Essa parte aqui de cima. Vou colocar aqui em cima dessa outra caixa ali. Esse aqui também. Pra ficar melhor pra ver se eu tenho. Eu preciso de fita de cetim fininha. Não sei se eu vou ter. Preciso de fitinha fininha assim, ó. Verde. Vou ver se eu tenho aqui, gente. E já mostro pra vocês. E a minha fita escolhida foi a preta, gente. Ó, preta, neutra, né? Combinou com o cabelinho dele, o sapatinho, ó. Tá vendo? Não ficou tão estranho, né? Então, ó. Achei que ficou legal. Preto é neutro, né? Ó, tá vendo? Aí coloquei a fitinha preta mesmo. Esquisito fosse se eu colocasse um rosa, um amarelo, um azul, né? Ia ficar mais esquisito, né? Mas o preto, acredito que não ficou tanto, não. Aí, o que que eu vou fazer? Vou embalar tudo, gente. E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Só vou colocar isso aqui no saquinho, aqueles lá também. E é isso. Prontinho, né, meu povo? Agora, a encomenda da pizzaria finalizada, ó. Tá tudo aqui. Então, foram dois topos de bolo. Já tá embaladinho. As imagens do painel, eu coloquei no saquinho das folhas. O mesmo saquinho que eu mostrei pra vocês do topo. E deu o tamanho certinho, ó. Tá vendo? Deu o tamanho certinho. Aí eu coloquei um pra frente e um pra trás, né? Deixa eu ir arrumando aqui. Aí, as bandeirinhas. Ó, tá tudo aqui também. E as caixinhas do topo de bolo. E prontinho, essa encomenda da pizzaria tá pronta. Agora, bora pra próxima encomenda. Meu povo, minha pova. Eu tenho que fazer dois topos de bolo agora, tá? Já coloquei pra imprimir aqui. São de clientes diferentes, tá? Mas é só pra aproveitar a folha. Aí eu imprimi tudo de uma vez já. Uma é de batizado, como vocês podem ver, ó. Batizado. Aí as outras partes estão aqui. E o outro é de boteco, tá? Isso daqui é... Faz parte dali do batizado. E o outro topo de bolo é de boteco. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui. Aí eu montei essas plaquinhas. Olha que gracinha pra colocar no bolo. Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica mais ou menos, ó. Tá clarinho, mas vocês sabem porque eu tô gravando, né? A tela do computador. Mas esse aqui é o topo de bolo do batizado. Essa parte aqui vai na frente do bolo, tá bom? Vai na frente do bolo e o restante em cima do bolo. Deixa eu mostrar como que ficou o do boteco. Ó. O do boteco ficou assim. Olha que gracinha que ficou, gente. Montei essa plaquinha, ó. A mesinha. A mesinha com os petisco. Eu que coloquei os petisco tudo em cima da mesa. Olha que gracinha. Aí eles não queriam marca de cerveja, tá? Não queriam colocar-se marca. Então, tudo que vocês estão vendo aqui não tem marca. Ó, a cerveja, a caixa da cerveja. Nada tem marca. A latinha também, ó. Não tem marca nenhuma. Então é assim que ficou. Então, agora o que eu vou fazer, né? Bora começar a cortar. Tem muita coisa pra cortar. E cortemos na mão, né? Ai, ai. Então, bora, gente. Vou começar a cortar. Acho que eu não vou montar esses topos de bolo hoje. Por quê? Porque eu não tenho cola quente. Então, eu tenho que comprar ainda. Mas eu vou deixar cortado. Então, bora. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já cortei todos os topos de bolo, né? Os dois topos de bolo que eu tinha imprimido. Ó, esse daqui é do batizado. Tá vendo? Aí eu vou colar tudo com fita banana, ó. Pra ficar em camadinhas. Assim, ó. Aí tem a parte aqui de cima. Tá vendo? Aí os apliques. O anjinho. Ó, tá tudo cortadinho. E agora só falta montar. E o outro topo de bolo, né? Que é o tema boteco, ó. Tá tudo aqui também. E então é isso, gente. Aí eu vou tirar essa encomenda daqui. Que é a encomenda da pizzaria, né? Vou tirar ela dali. Fui levar o Lorenzo na escola. E fui lá buscar cola quente. Eu falei pra vocês, eu tô em outro dia, tá, gente? Aí de manhã eu lavei roupa. E agora que eu vou mexer com as coisas aqui do ateliê. Aí eu levei o Lorenzo na escola e já aproveitei e comprei cola quente. Paguei 1,80 em cada uma. Pra mim poder fazer esses topos de bolo. Então é isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui. E começar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL